Tô meu funk E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca A boquinha dentro da roupa E quando eu te pegar O poder é diferente Tem que ser fã Vai virar a sua jeito Pará, pará, pará Iê, iê, iê Pará, pará, pará Perê, perê, perê Pará, pará, pará Perê, perê, perê Pará, pará, pará 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 Pará, pará Pará, pará Pará, pará Morra que 1 hora agora A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou lá, 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 eu vou lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal